Quem apareceu aqui pra começar mais um vlog pra vocês, gente. Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, vou gravar um pouquinho do meu dia. Eu tô aqui cuidando da princesinha e eu fiquei muito feliz e fico muito feliz quando eu vejo o retorno de vocês nos vídeos de vlog. Eu sei que vocês gostam muito de acompanhar, de saber como é que tá sendo o meu dia, como que tá sendo a minha rotina com a princesa. E eu vou gravar um pouquinho com vocês, mostrar pra vocês como que ela tá grande, como ela tá esperta, com algumas coisinhas que eu tenho feito aqui em casa. É um dia a dia simples, assim, na minha casa, na minha vida. Espero muito, muito que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar esse dia comigo. Gente, esse aqui é o ninho lá da Pequeno Brilhantes Enxovais, ó. Eu tenho usado muito, muito, muito e a Isa também adora, gente. Ela fica aqui bem aconchegante, aqui dormindo. Eu sempre boto um paninho assim, um coirinho, porque se ela agofar e tal, não vai sujar o ninhozinho. Né, filha? Né, princesa? Tá gostoso nesse seu ninho aí? Tá? Tá gostoso esse ninho? Ai, mamãe! Vamos tomar um banho, gatinha? Vamos! Vamos tomar um banho? Vamos, meu amor! Vamos ficar serosa! Vamos ficar serosa de mamãe! Hein? Vamos! Gente, ela ama esse mobile. Ama, ama, ama. Ela fica super quietinha quando eu tô trocando ela. Quando eu boto ela no berço, ela fica olhando esses bichinhos mexer. Então, assim, uma coisa que eu achava que era só mesmo de decoração, mas, assim, é muito... Ela fica muito pertinho, ó. Ela gosta muito, ó. Olha que fofa! Fica muito feliz olhando esses bichinhos aqui. Então, assim, você tá montando seu enxoval. Se você tiver, compre um mobilezinho, porque o bebê adora, ó. Tem uns que são bem mais coloridos, assim, tal. Esse aqui não é nem tão colorido, não. Mas o movimento dos bichinhos, ó. E a musiquinha, ela ama. Né, filha? Né, filha? Né, gostosa? Eu vou dar banho nela agora. Vou trocar a fraldinha, né? Vou dar banhozinha nela agora. E eu já deixo a roupinha sempre, assim, do lado. Tudo próximo, assim. Tudo que eu vou usar. Gente, no último vídeo de produtinhos que eu uso nela, que eu usei no primeiro mês, eu esqueci de falar das pomadas, ó. E a pomada que eu uso nela desde o início é essa daqui, ó. É uma pomada genérica. É nistatina mais óxido de zinco. Essa pomada, gente, ela é a genérica da Dermodex. E é muito, muito boa. Eu vou depois falar mais dela no próximo vídeo, de produtinhos que eu usei no segundo mês. Mas eu esqueci de mostrar pra vocês a pomada, tá? Então, é essa daqui. E eu tenho usado esse lencinho aqui nela, até que minha mãe deu, ó. E ele é bom, gente. Tenho gostado, ó. Is a Baby. E ele é bom, gente. E ele é bom, gente. Coloquei ela agora, gente, aqui na cadeirinha, porque ela mamou, arrotou, dormiu. Aí, potei ela no berço, ela não quer dormir, gente. Eu tô cheia de fome. Se vocês quiserem, depois eu faço até um vídeo mostrando essa cadeirinha pra vocês, falando um pouquinho dela. Toda vez que eu mostro ela usando essa cadeirinha, eu sempre recebo comentários aí de gente querendo saber sobre essa cadeirinha. E, ó, ela adora. Né, filha? Né, filha? Guitosa. E ela desbalança, ó. Toca a musiquinha, vibra. E ela gosta muito. Fica quietinha. Agora ela tá ficando quietinha, gente. Mas no início, ela chorava bastante nessa cadeirinha. E ela tem essa alavanquinha aqui, ó, que vira e se eu não quiser deixar balanço. Mas eu gosto de deixar ela balançando. E como a Isabela tá se mexendo bastante, ela mesma já tá conseguindo balançar a cadeirinha. E é ótimo, gente. É muito boa, ó. Né, filha? Aí vem os bichinhos, ó. Aqui é uma florzinha. Aqui é um elefantinho. Não, aqui não é um elefante. Eu acho que é um hipopótamo, né? E aqui é um elefantinho. E ela gosta. Ela olha. Né, filha? Ela gosta desse, ó. Isso é. Então, eu vou aproveitar, gente, que ela tá quietinha na cadeirinha. E eu vou comer. Vou tentar, pelo menos, comer, né? Acabou de sair pra trabalhar. E eu agora vou, gente, ver o que que eu vou comer. O que que eu vou comer. Tem um franguinho aqui que eu fiz? Eu acho que vai ser isso que vai me salvar. Tô aqui, gente, com a princesa. Ela tá aqui acordada. Ela não quis ficar muito na cadeirinha, não. Ela ficou o suficiente só pra eu poder comer mesmo. Aí ficou chorando. Aí eu peguei ela ali, ó. Mas ela tá cheia de sono. Cheia de sono. Eu ia ficar, assim, um pouquinho com ela. Pra ela poder dormir. E ainda eu tenho que dar uma organizadinha nesse quarto dela, gente. Porque eu dei banho nela. Nem tirei a toalha que tá aqui. Tem que dar uma geralzinha. E se Deus quiser, gente, eu quero muito, muito gravar vídeo hoje. Pelo menos uns três vídeos pra poder já garantir os vídeos da próxima semana pro canal. Sabe? Eu tenho, gente, anotado todas as sugestões de vocês que vocês estão deixando lá nos vídeos. Pra poder gravar, sabe? Então deixem aí, aqui embaixo, no box de informações, as sugestões de vocês, assim, de vídeos. O que vocês querem ter de legal aqui no canal pra que eu possa gravar pra vocês, tá? Eu sei que vlog é o recordo, né? Mas todo mundo gosta de vlog. Mas, assim, a medida do possível eu vou gravando pra vocês. Outra coisa que o pessoal também tá me perguntando muito. É da orelhinha dela. Se eu furei. Eu ainda não furei a orelhinha dela. Eu quero furar, gente, mas eu tô sem tempo. Todas as vezes que eu fui na intenção de furar, gente, sempre aconteceu alguma coisa. Eu não consegui ainda disponibilizar um tempinho pra poder furar. Mas eu vou fazer o seguinte. Segunda-feira agora, que hoje é sexta. Segunda-feira ela vai tomar as vacinas de dois meses. O que foi, filha? Quer ficar de frente, assim, pra parecer pras titias? Você quer? Quer? Não, não quer. Não quer. Não quero, tia, tia. Não quero palhação. Ele fica só assim, engarradinho com minha mãe. Gente, filha. Ih, que monte. Come-me, come-me. Então, na segunda-feira agora, eu vou dar a vacina nela, né? Aquela vacina dos dois meses. Como ela vai ser muito furadinha, a gente vai furar a coxinha, vai furar a bracinho. Eu vou deixar pra esperar um pouquinho. Pelo menos mais uma, duas semaninhas pra poder furar a orelha dela. Eu vou ficar com pena, né, gente? Tão pouco tempo a menina ser tão furada. Eu acho melhor esperar um pouquinho. Então, eu vou aqui botar minha princesinha pra mimir, né, filha? Vamos, mimir? Vamos, mimir? Depois eu volto, tá bom? Gente, voltei. Agora já são seis e pouca da noite. E eu tô desde três e pouca da tarde, mais ou menos, tentando gravar e não consigo. Porque essa bênção aqui não queria dormir, não quis dormir. Aí, um tempinho que ela dormiu, eu aproveitei pra lavar a louça, pra fazer um cavazinho, comer, me maquiar, botar uma blusinha. Quando eu fui gravar, gente, a abençoada da minha filha, linda, maravilhosa e cheirosa. Acordou. Agora eu tô aqui, gente, ninando ela, tentando fazer a Isabelle dormir. Tô, tá maquiada já. Até que tá bem claro aqui meu rosto, mas é porque eu tô de frente pra luz aqui. Uma luz branca, aí tá aparecendo assim. Mas minha maquiagem não tá tão brancona assim, não. Então, eu tô aqui com ela. E é isso, gente. Agora eu acho que ela dormiu, ó. Eu acho que ela dormiu. Eu quero gravar alguns vídeos pra vocês. Eu queria pelo menos conseguir gravar uns três vídeos hoje, gente. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Porque antes, né, pessoal, eu tinha o tempo que eu quisesse pra poder gravar. Eu sentava ali, anotava e gravava uma série de vídeos em um dia. Agora não. Agora eu tenho que me encaixar nos intervalos do sono dela pra poder gravar, né? Então é isso. Eu espero conseguir gravar. Meu Deus. Gente, eu não acredito. Consegui gravar vários vídeos. Mas olha o estado desse quarto. Ficou uma bagunça. Mas eu tô muito feliz, gente. Fui muito tempo que eu não gravo vídeo assim. Gravei vários vídeos. Eu tava querendo gravar três vídeos, mas acho que eu gravei bem mais. Acho que eu gravei, sei lá, uns seis, sete vídeos. Aproveitei que ela tava dormindo. Teve um intervalinho que ela acordou. Peguei minha filhinha, linei, linei. Dormiu de novo, gente. Voltei a gravar mais vídeos. Então eu tô muito feliz porque eu tenho bastante vídeos já preparadinhos aí pra conseguir liberar pra vocês. Gente, vida de mãe, youtuber, blogueira, não é fácil. Mas eu vou conseguir, se Deus quiser, gente. Tem que ter muita força de vontade. Tem que ter muita meta. Tem que amar muito o que faz, gente. Porque não é fácil. Então eu tô bem feliz, gente. Mostrei muitos produtinhos recebidos. Gravei vídeos de produtos de cabelo. Inclusive de um produto capilar que eu tenho usado, gente. Que meu cabelo tá muito bonito. Olha, não sei se vai dar pra ver, gente, que eu tô gravando no celular. Mas, assim, tá muito bonito meu cabelo. Eu preciso, gente, dar uma retocada na cor agora. Dar um corte no meu cabelo. Eu tava querendo fazer o long bob, mas eu já desisti, né? Eu acho que eu vou continuar com ele com o pre-down. Mas eu quero fazer umas camadas. Quero dar uma realçada agora no meu vermelho. E tirar aqui, né, gente, isso tudo de raiz que eu tô precisando, ó. É muita raiz aqui, assim, sabe? Então é isso, gente. Eu vou continuar agora aqui. A Isabela ainda tá dormindo. Eu vou aproveitar pra organizar tudo, né? E eu tô muito animada. Então, gente, voltei. Agora eu tô aqui com a princesinha no meu colo. Ela já mamou. Já arrotou. E tá aqui, tô animando ela um pouquinho. Graças a Deus eu consegui tomar um banhozinho. E eu tô aqui assistindo a novela. Tô esperando um pouquinho que eu vou colocá-la na cadeirinha pra ver se eu consigo comer alguma coisinha. Então, gente, é isso é o vlog de hoje. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam de vídeos como esse, curte bastante pra me incentivar aí a gravar mais. Que aí, conforme vocês forem dando muito, muito de likes aí, eu vou vendo que vocês estão gostando. Eu vou gravar mais vlog, mais e mais no meu dia a dia. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A Isa tá aqui no colinho, né, filha? Dá pra ver ela aqui. Ih, dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver pouco, né? Então é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.